A caridade, a caridade, esse é o segredo, porque eu passei momentos difíceis aqui na minha vida, crises, absurda, quando teve a crise dos Estados Unidos há pouco tempo, que caíram tudo, as casas, nós tínhamos pagado a nossa casa, que nós vivíamos muito caro, entendeu, e todo mundo quebrando, todo mundo quebrando, e Deus me ajudando, não sei de onde que sai, na mão de Deus, e a caridade, e eu nunca parei a caridade, porque eu podia nesse momento, venha na minha mente, eu vou dar um tempo na caridade, porque sai o dinheiro do meu bolso. Vamos tirar o egoísmo, porque nós temos uma parte pobre nossa, que é o egoísmo, que nós temos que tirar isso dentro da gente, porque não é dando comida que matamos a fome, porque a fome se você dá comida no almoço, de noite tem fome, certo? Somos todos assim. Nós damos a comida, é uma maneira de se enriquecer a parte pobre que temos dentro da gente, que é o egoísmo. Vamos dar o que sobra, enquanto tem o seu, não, não dá o que vai te faltar, quer ser pobre. Essa pessoa pode ser milionária, mas é pobre, porque não é só o dinheiro, escutar ele, ouvir. Muitas vezes a gente está correndo e não ouve, e o pobre não quer uma esmola, ele quer escutar, quer amor. um sorriso. A família tinha mudado para Atlanta, aí chegou um pouquinho de flores, falou para mim, entendeu? As palavras de Jesus, porque eu acho que ele estava religiosamente, não sei aonde, e ele, as palavras de Jesus, eu tive fome, você me deu o que comer, eu tive sede, você me deu o que beber. Ficou a flor na mão, mas eu não entendi, eu não lembrava dele, e não lembrei de eu ter ajudado ele. Não lembrei. Por isso que eu te falo, por eu não buscar resultados, eu também não me lembro. Quando você fizer aquela idade, eu gosto disso, não busque resultados, entendeu? Faz sem limite.